Mais uma live criando semijóis incríveis com pedras naturais, onde eu ajudo mulheres a criar suas próprias semijóis com pedras naturais com acabamentos perfeitos. E o tema da nossa live de hoje é 4 modelos de colares com pingentes. Então eu vou mostrar os modelos, vou mostrar os materiais, vou falar sobre as técnicas, vai ter muito conteúdo para você se inspirar. Eu sou a Laura, então seja muito bem-vinda. Olha o Instagram está chamando o pessoal, está entrando minhas poderosas, eu vou te convidar para curtir a live, mandar coraçãozinho, foguinho, mandar cenzinho. O pessoal está entrando e eu quero saber quem é uma poderosa, quem já é a luna de semijóis sem limites e quem quer ser poderosa. Então escreve para mim, se você é poderosa, sou poderosa, se você quer ser, escreve quero ser poderosa. Porque hoje vai ter muito conteúdo importante, muito conteúdo para você se inspirar e fazer as suas semijóis com acabamentos perfeitos. Olha o pessoal entrando, boa noite Marina, boa noite Tereza, a Ana, boa noite Ana, que bom. A Dóris entrou também, Selma entrou, boa noite, sejam muito bem-vindas. Então escreve para mim, se você é uma poderosa, se já é aluna do semijóis sem limites, escreve aqui, sou poderosa. E se você ainda não é, escreve quero ser. Porque hoje o nosso conteúdo é muito, muito importante para você ver diferentes modelos de colares com pingentes. Então eu vou mostrar modelos com materiais diferentes, com técnicas diferentes, vai ter muito conteúdo para você se inspirar. Então eu vou esperar um pouquinho enquanto o Instagram está chamando as seguidoras, está avisando que a live está começando. E vou te convidar então para curtir a live, mandar foguinho, coraçãozinho, compartilhar a live. Para compartilhar é bem fácil. Aqui onde tem aquela setinha ali que parece um aviãozinho, você clica, vai abrir a sua lista de amigas. Daí você seleciona duas ou três amigas, conclui e o Instagram vai avisar que a nossa live está começando. Olha que amor, que boa, Ana, Nilce, querida, poderosíssima, que bom, beleza, Helene entrando, Flávia entrando. E também vou te convidar para me seguir. Se você ainda não me segue e está aqui na live, é bem fácil. Você vai aqui onde tem, escrito ele Laura de Cristal, tem uma setinha do lado. Você clica e já consegue me seguir a partir aqui da própria live. E se você está assistindo depois gravada, me segue, porque aqui no nosso canal, no meu canal, arroba Laura de Cristal do Instagram, tem conteúdo todos os dias. Tem conteúdo no Facebook e também no YouTube. Então se você ainda não me segue nesses canais, vai lá e me segue. Porque todos os dias tem conteúdo diferente. Então para você que gosta de trabalhar com as semijóias, para você que está começando, para você que quer se aperfeiçoar, para você que quer fazer um trabalho manual diferente, para você que quer ter uma renda extra, uma renda principal, as semijóias são maravilhosas, são incríveis. Porque eu tenho visto muitas mulheres mudarem as suas vidas a partir da semijóia. Então eu já vou começar, vou tomar uma aguinha e nós já vamos começar com o conteúdo. Então vamos lá. Bom, por que esse conteúdo da aula de hoje, da nossa live de hoje é importante? Quatro modelos de colares com pingentes. Então é importante para você ver como pode ter várias variações fazendo semijóias com pingentes, colares com pingentes. Então você vai ver que eu vou mostrar vários modelos diferentes. E isso é muito importante para você ter na sua coleção modelos variados, para não ficar sempre muito parecido. Olha a Dejanin entrando, minhas poderosas, que coisa boa. Bem-vindas. Porque hoje o nosso conteúdo vai ser muito legal. Então eu vou começar mostrando já um modelo de colar com pingente. Por quê? Porque quando a gente trabalha com as semijóias e quando a gente cria, é muito importante a gente estimular a criatividade. E uma das maneiras de estimular a nossa criatividade é realmente. É a gente começar a ver coisas diferentes, modelos diferentes, ir a lugares diferentes. Começar a se alimentar de ideias diferentes. E isso vai fazer com que você estimule a sua criatividade e fique mais fácil de criar. Então eu vou começar mostrando um modelo de semijóia. Um modelo que eu uso bastante. Que é um colar com pingente com uma pedra ágata embaixo. Olha que lindo. Então aqui eu usei tons de cor de rosa, uma correntinha para trás. E aqui na pedra central é uma ágata. Então para você ver como é possível a gente criar modelos a partir, por exemplo, usando aqui duas cores. Eu usei praticamente só o rosa, que é a mesma cor em duas tonalidades. Então eu usei a técnica da contrapinagem, que é aquela técnica do alfinete. E assim como esse modelo aqui, eu vou te mostrar um outro modelo, também com pingente embaixo. Que é um modelo que eu adoro também. Esse modelo, ele é todo com pérolas naturais. Olha o pessoal entrando ainda. Que bom, sejam bem-vindas. Então esse modelo aqui é todo com pérolas naturais. Aqui eu tenho raulita turquesa, ametista. Aqui embaixo um fecho boia para dar um detalhe na frente do colar. E aqui embaixo eu misturei a pérola, ametista e a raulita. Então para você ver como é possível fazer variações de cores, de combinações, de formatos, de estilos de colares, utilizando o pingente. E o interessante desse colar aqui, é que ele é um colar todo feito no aço inox. Utilizei também aquela técnica da contrapinagem que é feito com os alfinetes. Olha o pessoal curtindo muito. Gratidão, foguinho, coraçãozinho. Muito bom, o pessoal me acenando. Muito bom, poderosas. Muito bom ter vocês aqui. E então esse colar ele é tudo feito com aço inox. E qual é a vantagem de trabalhar com aço inox? O aço inox é um material que ele não troca o banho. Ele é diferente da prata, que a prata com contato com o ar, ela pode oxidar. E a gente tem que limpar, dá para limpar perfeitamente. Mas o aço inox não tem esse problema. E além disso é possível usar na praia, na piscina, tomar banho. Então não tem um problema de sair o banho, porque não é um banho. Ele é todo feito com esse material, que é o aço inox. E que também a gente encontra o aço inox cirúrgico. Que é aquele usado quando a gente faz alguma cirurgia, que é um metal. Que ele não é nocivo à nossa pele. Então ele é perfeito para criar semi-joias com pedras naturais. E aqui nesse colar, eu fiz dois... A pessoa, quem for usar, que na realidade ele é meu, eu posso usar de duas maneiras. Eu posso abrir o fecho boia, para colocar ele aqui por baixo. Mas para facilitar eu botei um fechinho atrás. Então é um colar bem interessante, bem bom de você trabalhar na sua coleção. Bom, além desses dois modelos... Eu estou mostrando modelos grandes, você viu? Eu vou mostrar um outro modelo que faz muito sucesso. Que é esse modelo aqui. É um modelo bem grandão. Aqui eu utilizei uma madriperla embaixo. E aqui pedras naturais, aqui tem madriperla de novo. Cristal rutilado, quartzo rutilado. E para trás uma correntinha. Por que eu usei a correntinha para trás? Para dar mais leveza, para não ficar um colar muito pesado. Então eu usei essa parte na frente mais pesada, com pedras maiores. Mas para compensar, eu usei a correntinha. Lembrando que essas correntinhas banhadas, que a gente compra, elas são soldadas. O elo é soldado, então ele não corre o risco de abrir. Então ela se torna muito resistente. Isso é ótimo quando a gente vai trabalhar com as semi-joias. Então esse modelo também é um modelo bem interessante. Um modelo que aqui na frente foi usada a técnica da colagem. Olha que bonito. Essa pedra aqui eu ganhei numa compra de um fornecedor de pedras. veio esse pingente, essa pedra, não é um pingente, era uma pedra, navete, que a gente chama um cabuchão. Cabuchão é quando não tem furinho. E daí eu colei e fiz esse detalhe aqui na Madriperla. Então se você usar a sua criatividade, você pode aproveitar praticamente todos os materiais que você tem. É só você fazer isso, estimular a sua criatividade, olhar modelos diferentes, pesquisar outras marcas que você gosta, começa a seguir no Instagram. E olha todos os dias, porque ali você vai alimentando a sua criatividade. E eu posso te dizer que isso é muito importante. Você ter, por exemplo, colares com pendientes, mas que tenham variação. Eu vou mostrar outros modelos diferentes. E por que eu digo isso? Porque eu comecei a criar semi-joias há 30 anos atrás. Comecei com bijuteria, que eu adoro bijuteria. E depois, com o passar do tempo, eu passei para semi-joias com pedras naturais. Mas uma coisa que logo no início eu descobri foi o seguinte. Eu adorava fazer... No início eu não trabalhava com as pedras, trabalhava com outros materiais. E quando eu achava as pedras, eu usava nas minhas coleções. Porque não tinha essa facilidade que tem hoje de comprar pela internet. Eu estou aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e compro de fornecedores de minas, de São Paulo. Naquela época não tinha essa facilidade. Era o material que a gente achava na nossa cidade. Ou então, quando eu ia a São Paulo, que eu conseguia alguma coisa, eu comprava. E daí o que eu descobri naquela época? Que eu adorava fazer os colares. Eu comprava umas correntes belíssimas, fazia corrente com pingente. Até aí, beleza, as clientes adoravam. Mas um dia, conversando com uma cliente, eu sugeri para ela comprar de outra cor. Ah, eu não me lembro se ela estava comprando o azul ou o roxo. E daí eu sugeri que ela levasse um preto. E ela me disse, mas Laura, é o mesmo modelo. Daí eu queria um modelo diferente. E daí eu me dei conta como é importante ter modelos diferentes com pingente. Então, quando você for fazer a sua coleção, invista em modelos que tenham algum pingente. Seja menor, seja maior, que eu vou mostrar modelos menores também. Porque isso vai fazer com que a pessoa possa comprar mais de uma peça de você. Não vai comprar só um colar, porque os outros são parecidos. Não, ela vai ter a opção de comprar aquele modelo de colar. E outros modelos também com pingentes, mas diferentes. Então, isso eu descobri que logo no início, quando eu comecei a criar, a vender as semi-joias com pedras naturais, que era importante diversificar, fazer modelos diferentes, criar, usar a criatividade. E eu vou mostrar, então, outros modelos. Eu vou mostrar um modelo com pingente, que eu adoro. Que é esse modelo aqui, em que eu não utilizei uma pedra grande para fazer o pingente. Ao contrário. Olha, Camille, minha aluna poderosa, seja bem-vinda, Camille, querida. Que esse modelo aqui é muito interessante. Por quê? Porque aqui eu usei, aqui eu tenho quartzo rosa, agata rosa, essa aqui é uma pérola negra, uma pérola cinza, pérola branca. E utilizei aquela técnica da amarração com fio de metal, que é uma técnica usada na joalheria. E aqui embaixo, o que eu fiz? Eu misturei outras, as mesmas pedras que tem lá em cima, e eu fiz esse modelo com as pedras em comprimentos diferentes aqui, que se tornou tipo um cachinho. Olha que amor! Então, muitas vezes a gente pode fazer modelos com pingentes, mesmo sem ter um pingente grande para colocar na ponta. Certo? Então, eu vou mostrar o outro modelo, que é a versão desse aqui, na pérola. Ah, peraí que eu não fechei, deixa eu fechar que fica mais fácil para mostrar. Então, peraí. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui, então eu vou fechar esse colar. Perfeito. E aqui, então, eu tenho a versão, a mesma versão daquele colar anterior, na pérola. E aqui, eu misturei cristalzinho de quartzo. O que é cristal de quartzo? É a pedrinha natural, é o cascalho que eu misturei aqui, que é pedra natural. Ele não é aquele cristalzinho de vidro. Mas poderia ser também, só que nesse modelo eu optei por não. E esse modelo é todo feito com aquela técnica do nozinho entre as contas. Aqui, o nozinho entre as pérolas, que dá esse caimento, esse movimento no colar, tanto nas pulseiras. Então, aqui eu tenho a mesma versão deste colar aqui. Uma técnica diferente, amarração com fio de metal. Eu fiz ele aqui na pérola. Olha, como aprender a executar os colares. Deixa eu ver quem é que está me perguntando. É a Lenigânia. Lenigânia, assim, ó. A próxima... Eu tenho o método Semi-Jóias Elimente. Esse aqui é um ensino a fazer Semi-Jóias com pedras naturais, com acabamentos perfeitos. Mas agora estão com as vagas, as vagas estão fechadas do método. Mas se você quiser entrar na lista de espera, para ser avisada quando abrir a próxima turma, é bem fácil. Você vai aqui no meu perfil do Instagram, aqui embaixo está a minha foto. E ali você vai ver que tem um link. Eu acho que está escrito lista de espera. Você clica ali, vai pedir o seu nome, seu e-mail. E para você clicar que aceita receber e-mails. E daí você está na lista de espera. E assim que abrir a próxima turma do método Semi-Jóias Sem Limites, você vai ser avisada. Certo? Porque a gente pode fazer Semi-Jóias maravilhosas, sabendo usar a técnica correta. O pessoal falando que sou aluna do Semi-Jóias Sem Limites, é ótimo. Ai que bom, minhas poderosas queridas. Então, só para dizer assim, que a gente pode fazer... Sete técnicas diferentes que você faz em Semi-Jóias com acabamentos perfeitos. Bom, então eu vou voltar aqui para os meus colares. Me empolguei aqui falando de Semi-Jóias. E vou mostrar um modelo delicado. Também com as pedrinhas, mas aí com essa aqui na frente, tipo uma gravatinha. Olha que amor. Muito delicadinho esse colar também. Ele é todo feito também no arame de aço inox. Ele está na técnica da amarração com fio de metal. Que é uma técnica também chamada de borrochique. Borrochique também chamada de nó de joalheiro. Tem pessoas que chamam de torcidinho. É a mesma técnica. Então dá para fazer modelos diferentes usando pedras diferentes, técnicas diferentes. Olha o pessoal dizendo que sou aluna do Semi-Jóias Sem Limites. Minhas poderosas, que coisa boa. Ainda, certo. Patrícia vai ser bem-vinda na próxima turma. Patrícia, beleza. Que bom. Ah, deixou o nome. Que bom. Então, perfeito. Assim, a Lene e Jane, quando tiver a próxima turma, você vai ser avisada. Maravilha. Bom, então agora eu vou mostrar mais um modelo de colares com pingentes. Com pingentes. E esse é um modelo bem interessante. Por quê? Porque além de ter um pingente, eu utilizei um cordão de seda para fazer. Que nem esse meu aqui é de camurça, que eu estou usando. E esse aqui é um cordão de seda. Mas olha que bonito. Então, aqui comecei usando, tem fechinho, aqui é um cordão duplo. E aqui embaixo, ele é todo com as pedrinhas olho de tigre. E aqui uma cachapinha também. E aqui usei uma gota. Ah, que amor, pessoal. O pessoal amariza dizendo que o curso é maravilhoso. Sou aluna da turma nova. Vale a pena, Lene. Eu não... Ela não enrola e ensina super bem. Que amor. Obrigada. Então, aqui. Voltando aqui para os meus colares. Então, esse colar aqui é muito interessante. Por quê? Porque aqui tem várias técnicas, não? Aqui a gente tem a contrapinagem. E aqui embaixo, eu tenho amarração com fio de metal. Com alfinete e cabelo de anjo. Certo? Então, para ver como você pode misturar várias técnicas. E é uma versão um pouco diferente desse colar que eu estou usando. Que aqui ele é todo de camurcinha preta. Aqui as pedras são maiores. E aqui embaixo tem uma gota também. E vou mostrar uma outra versão desse colar aqui. Que é... Este colar aqui. Então, aqui nós vamos ver praticamente o modelo numa variação de materiais. Olha só. Então, aqui eu tenho a ametista. A mesma caixapinha que tinha aqui no meu outro colar. E aqui para cima eu subo só com bolinhas. Olha que amor, que delicado que fica. E com correntinha também para o final. Fica um amor. Ai, o pessoal que eu vou pedir para você curtir a live, compartilhar. Se ainda não está me seguindo, comece a me seguir. Aqui na live é bem fácil. Você vai aqui nessa setinha. Vai ali. Você já tem como começar a seguir Laura de Cristal. Porque todos os dias tem conteúdos importantes e interessantes para você se inspirar. Então, a nossa live de hoje, que é quatro modelos de colares com pingentes. E lembrando que se você é uma poderosa, se você quer ser uma poderosa, que nós somos... Nós temos como criar semi-joias. Você tem como mudar a sua vida. Meu Deus, é importante que você acredite em você e não desista. Às vezes no início é mais difícil, é mais complicado. Mas acredita. Vai lá, treina, persiste. Porque tudo é possível. Tudo que a gente quiser aprender, a gente pode aprender. E não tem idade. Todas as idades, nós somos jovens. Eu brinco e digo, para a gente ser velhinha, só quando a gente tiver 200 anos e já tiver virado pozinho. Então, eu acredito muito que você pode mudar a sua vida. Seja com a semi-joia, com o que você quiser. Mas vai lá, seja constante, persistente. Mesmo que no início é mais difícil, não para. Vai adiante que você vai conseguir. Acredita. E eu vou continuar, então, aqui mostrando os modelos de colares. Bom, eu mostrei até agora os modelos de colares maiores. Mas eu não posso deixar de fora os colares delicados. Que é uma linha de semi-joias que vende muito. Que amor, olha. Deu algo com o pessoal falando. A Lisboa tem. Laura, estou adorando o curso. Que amor, querida. Ah, gratidão, minhas poderosas amadas. Então, aqui eu trouxe um colar bem delicadinho. Ele é todo feito com pedrinha. Essa pedrinha é pequenininha. Acredito, acredito não. É uma pedrinha número 4. E aqui tem uma contra-argola. E também eu tenho uma pedrinha aqui de jaspe coral. E aqui para baixo tem correntinhas. Olha que amor. Olha a Ana Lu dizendo que tem 75. Minhas alunas jovens. Minhas poderosas super jovens. O curso é maravilhoso. Que bom. Que legal. Uma Marli também falando. Meu Deus. Estou muito feliz. Muito feliz. Minhas poderosas amadas fazendo as coisas acontecerem. Criando. Trocando. Compartilhando informação. Compartilhando conhecimento. Nas mentorias mensais. Tirando dúvidas. Perfeito. Eu estou muito feliz. Minhas poderosas amadas. Então, vamos adiante. Além desse delicado. Eu vou mostrar um outro colar que é bem delicado. que você pode também fazer. E aqui ele é com muitos pingentes. Olha só. Deixa eu fechar ele. Fica mais fácil de mostrar. Esse colarzinho é um colar muito interessante. Por quê? Porque aqui eu usei a camurcinha sintética. Aquela camurça ecológica que a gente chama. Mostra a união dos cordões com as pedras. Esse colar que você está usando. Vou mostrar. Vou tirar e vou mostrar assim. Pode deixar. Então, aqui. O que que tem aqui? A gente tem uma camurcinha. Aqui a gente tem um terminalzinho. Aqui eu tenho uma correntinha nessa parte do meio. E pendurada na correntinha eu tenho vários pingentes. Tem bolinha. Tem gotinha. Tem cascalho. Tem pérola. Então, para você ver como é possível você fazer as semi-joias utilizando vários materiais diferentes. E aqui ficou um colar bem despojado. Eu poderia ter usado correntinha para trás. Poderia ter usado corinho. Poderia ter usado outro material para trás. Mas eu optei por usar a camurça. Então, você pode usar a sua criatividade e misturar os materiais. E aqui atrás ele tem fechinho também. E eu vou mostrar um outro colar. Que não podia ficar de fora. Que é a linha dos delicados. Olha que amor. Olha que delicadeza. É uma correntinha toda banhada. Lembrando que os metais tem que ter um banho de qualidade realmente para ser semi-joia. Então, é uma correntinha banhada. E aqui é um pindentinho de pérolas naturais. Aqui são pérolasinhas no formatinho aquela batata. Então, com a técnica da amarração com fio de metal. Usando o alfinetezinho que a gente chama cabelo de anjo. Que é bem fininho. Então, para você ver como é possível a gente trabalhar. Sim, a Marisa está perguntando. Usando a camurça. Ela é uma semi-joia? Sim, Marisa. Porque o que vai caracterizar a semi-joia é o banho no metal. Ah, Laura. Claro que também você vai ter que usar os materiais de qualidade. Não é considerado semi-joia quando você usa plástico, resina. Então, o que significa? Usar materiais de qualidade. Pedra, madripérola. Pérola, pérolas naturais, pérolas shell. Pode misturar, fazer bio-joia, misturar com sementes, madeira. Enfim, itens da natureza fica muito lindo. Mas o que vai caracterizar, o que define uma semi-joia é o banho de metal. O banho que foi dado naquele metal que está sendo usado na semi-joia. Como assim? Sim, sim. Segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, qualquer metal para ser considerado uma semi-joia, ele tem que ter, no mínimo, dois milésimos de ouro, prata ou rótulo. A gente sabe, trabalhando com as semi-joias, que dois milésimos é muito pouco. Que é uma semi-joia de baixa qualidade. Então, se você usar no banho de ouro, a partir de três milésimos, já é uma semi-joia de qualidade. E quantos mais milésimos? Cinco, sete, oito, dez milésimos é uma excelente qualidade daquele banho. O que significa isso? Que o banho vai durar mais. Por quê? Porque o banho é uma camada de metal nobre em cima de um outro metal. E esse metal nobre é o ouro. Então, quantos mais milésimos tiver, significa que tem uma camada mais grossa. Simplificando. O que significa que se eu botar três milésimos é uma camada fininha. Se eu colocar dez milésimos, é uma camada bem mais grossinha. E isso vai aumentar a durabilidade da sua peça. Claro que você sempre tem que orientar a sua cliente na hora do uso. Ela, para não botar creme, shampoo, sabonete. Ela não pode não tomar banho com a semi-joia. Perfume, tudo isso pode modificar o banho. Então, é importante que você oriente a sua cliente. E na prata, então, completando os banhos, a partir de 35, 40 milésimos já é um banho bom de prata. E se for 70 milésimos é excelente. E por que a gente usa mais prata naquele banho? Porque ele não é um banho tão resistente quanto o ouro. Então, quanto o ouro a gente precisa usar a partir de 3 milésimos, na prata a partir de 35, 40 milésimos já é uma boa qualidade da semi-joia. E o ródio, que é diferente, ele é em camadas. O ródio também é excelente qualidade. E o aço inox, que daí não é banho. É um material inteiro de aço inox. Que foi o caso desse colar aqui que eu mostrei. Esse aqui tinha mais um de aço inox. Este aqui também. Me pediram para mostrar o meu colar. Vamos mostrar o colar. Deixa eu tirar ele. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Perfeito. Então, este colar é o seguinte. Ele é todo feito aqui embaixo usando pedras naturais. Isto aqui é uma gota de jade. Aqui são ágatas. E aqui, como é que está? Como é que é esta parte para cima? Ele é uma camurcinha dupla. Mas, para a camurcinha não ficar abrindo, o que a gente coloca? A gente coloca, por exemplo, um entremeio. Este aqui é um entremeio com banho prata, que as duas camurcinhas entram dentro. E isso vai juntar as camurcinhas. Então, por isso que não fica, por exemplo, se ficasse sem esse entremeio, poderia ficar aberto aqui, as duas, os dois lados da camurcinha. Mas, na hora que a gente põe aqui um detalhe, e junta, ele fica como um detalhe no colar, e dá um acabamento perfeito. Então, você pode ter vários modelos diferentes de colares, com pingentes diferentes, usando a sua criatividade, não esquecendo dos modelos delicados, porque os modelos delicados estão vendendo muito, é uma linha que vende bastante. Então, você pode fazer essa linha correntinha com pérola, com pedrinha, outros tipos de corrente, outros tipos de pendentino também, que funcionam muito. Certo? Porque hoje, deixa eu ver se teve alguma pergunta, deixa eu puxar aqui para cima. Vamos ver aqui. Este de ácido cirúrgico também é bom, esse eu posso usar perfeito. Isso aí, o ácido cirúrgico tem essa qualidade. Ai, o pessoal elogiando bastante, gratidão, usando a camussa semi-joia, porque o que vai definir é o banho de metal. Bom, cheio de elogios, muita gratidão. Então, lembrando, que eu vou abrir uma caixinha nos stories, para saber o que você achou da live de hoje. E vou abrir também, sugestão do assunto para a próxima live, que vai ser na quarta-feira. Então, eu vou abrir uma caixinha, quero que vocês me ajudem, para eu trazer um conteúdo que seja interessante, realmente, para você aproveitar. Essa corrente banhada, corre o risco de escurecer? Sueli, como é que funcionam as correntes? A única corrente que não vai escurecer nunca, é aquela feita de ouro 18, que é joia. Por quê? Porque ela, na realidade, ela não é banhada, ela é toda de ouro. A semijóia, ela é diferente, ela tem um banho ao redor, um banho nobre ao redor do metal. Então, quanto melhor o banho, se você tiver realmente pessoas que dão um banho de qualidade, vai, a sua semijóia vai durar muito. Eu tenho semijóias há anos, que estão perfeitas. Então, não quer dizer que tenha um tempo X ou Y, vai depender do cuidado que a pessoa vai ter com aquela peça, e também vai depender da maneira que ela usa aquela semijóia. E também, muitas vezes, a pessoa tem um problema de suor muito forte, de ácido úrico, ou está tomando alguma medicação, que de alguma maneira modifica aquele suor, e também pode interferir no banho de metal. Mas, se você trabalhar com bons fornecedores, com bom banho, e orientar a sua cliente na hora do uso, vai durar muito tempo a sua semijóia. Bom, então, poderosas, queridas, gratidão. Então, vou deixar lá nos meus stories, o que você achou da live, e sugestões para próximas lives. E se você ainda não está me seguindo, me segue, curte a live, e vou deixar salvo aqui no Instagram, e comenta o que você achou. Tá bom? Um beijo grande, nos vemos na quarta-feira.